E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, tô aí com mais um vídeo aqui pro canal, tá? Dessa vez vai ser um unboxing do equipamento novo que eu comprei, que vai ser foda pra caralho pra um monte de coisa! É, eu acho que eu gritei, né? Bem gente, esse é um equipamento que eu tava muito afim de comprar, eu tava... já passou do tempo de eu comprar, acredito eu, eu tava juntando pra fazer outras coisas, acabou que não deu certo e eu resolvi e falei assim, ah foda-se, vou comprar! Pareceu uma oportunidade legal de eu comprar, num preço bom, num cara bacana, num mercado livre e eu comprei! Pelo título vocês já sabem o que que é, mas esse equipamento vai ajudar tanto aqui no canal Bavos Games, quanto no canal que eu tô criando, que daqui a pouco eu falo mais com vocês sobre eles, beleza gente? E esse equipamento é... Sim, uma Sony Alpha 58, que é uma câmera digital semiprofissional básica, tá? Não é um nu, que linda, maravilhosa, mas vai me ajudar demais tanto na cobertura de eventos, quanto vídeos externos e pro canal que eu vou fazer aí, que vai ser mais um vlog misturado com alguma questão de opiniões, comportamento e etc. Vocês vão ver, vai ser muito bacana gente! Mas antes, vamos abrir essa caixa para ver o que tem aqui! Lembrando gente, que eu tô gravando esse vídeo aqui dia 3 de maio, tá? Ontem foi meu aniversário, claro que eu vim da minha mãe! Sim, agora vai ser o mascotinho, eu vou encher esse sofá aqui de coisas legais, tá? Aguardem que vocês verão! E só pra lembrar gente, eu já abri a caixa, tá? Eu já fiz um unboxing no meu trabalho, só que eu achei que tava tranquilo, fui pra uma sala mais tranquila, só que deu ruim, saca só o que aconteceu aí! Não é bagunça, é arrumação abstrata! E beleza gente, sem mais enrolação, já tô enrolando demais, vamos abrir essa caixinha aqui e ver o que tem aqui, beleza? Primeiramente temos manuais e garantias e assistências técnicas e serviços e um monte de trem que eu não importo agora. Tá tudo aqui velho, tá tudo aqui! A alça de pescoço, tá aqui, bonitinha, da Sony, virei sonista, desculpem os quenistas aí, um cabinho de energia, bateria, bateria, vem aqui também! Quase explodiu a casa aqui, carregadorzinho tá aqui, cabinho micro USB tá aqui também, bonitinho, e eu acho que não veio cabo mini HDMI gente, mas eu não sei se vem mesmo, depois eu vou olhar direitinho as especificações. Deixa eu deixar essa caixinha aqui, primeira coisa que eu vou tirar aqui da caixa vai ser a lente! Gente, essa aqui é uma lente de 3,5 tá? A abertura dela é de 3,5, 1855, o código dela é SAL18552, tá? A abertura dela é razoável, vamos colocar assim, não é lá grandes coisas não, mas uma primeira lente eu acho que já vai dar pra gente trabalhar um pouquinho aí. Eu vou pegar uma lente de abertura um pouco maior, tá? Que essa numeração 3,5, quanto menor ela é, melhor que a abertura de luz fica bem maior. Mas pra começar acho que serve gente, acho que se você tiver uma iluminação pelo menos razoável, que é mais ou menos a que eu tenho aqui, é gambiarra mais funciona, eu acho que já dá pra trabalhar um pouquinho assim. Eu acredito que dentro aqui do meu quarto, do meu estúdio aqui, com essa iluminação, não vai fazer tanta diferença com relação aos ruídos, etc. Acho que o meu ISO vai ter que ser um pouquinho mais alto, porque a abertura da minha câmera, que é uma compacta da Samsung, WB350F, ela tem uma abertura de 2,8, é um pouco menor que essa aqui ainda, pra vocês terem uma ideia. Mas vou providenciar iluminações pra ficar tudo lindo e maravilhoso, podem ficar tranquilos. E sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para a nossa queridinha Sony Alpha 58. Olha que coisa linda, maravilhosa que eu tenho aqui na minha mão. Bom, pelo custo-benefício, gente, eu preferi ela, tá? Conversei com alguns profissionais da área de fotografia, de audiovisual, e no valor que eu tinha pra demandar, pra comprar uma câmera, essa foi a que mais me agradou. Depois você joga aí no Google aí, pra ver valores, etc, pra vocês entenderem mais ou menos. Muita gente não gosta da Sony pelo seguinte, gente, ela é uma câmera de um preço um pouco elevado, porém a tecnologia dela sempre tá muito à frente das outras, entendeu? Por isso que eu preferi a Sony, pra trabalhar mais com a tecnologia que ela tem pra oferecer. O restante é lente, e eu vou seguindo em frente aí pra conseguir melhorar cada dia mais o meu conhecimento com fotografia e audiovisual. E agora vamos montar o Megazord, né? Uh! Está aqui, bonitinha! Ha ha! Olha que beleza! E agora eu vou trocar a minha câmera, vou botar essa pra filmar aqui, pra vocês verem mais ou menos a diferença aí. Não sei se vai dar muita diferença não, mas é a primeira vez que eu vou usar ela pra gravar, tá? Eu brinquei um pouco com ela no meu trabalho, porém não deu pra fazer muita coisa, pelo que vocês viram aí no que aconteceu com o unboxing que eu fiz no meu trabalho, mas só pra vocês terem mais ou menos uma noção da diferença que vai dar aí no vídeo, beleza, gente? Então vamos lá! Bem, gente, essa é a imagem da Alpha 58 da Sony, tá, gente? Provavelmente, muito provavelmente, vai estar muito ruim a imagem, porque eu não soube configurar direito. Eu botei nos automáticos, eu só controlei a temperatura, botei uma temperatura mais branca mesmo, pra compensar um pouco o branco. O ISO eu deixei em 800 aí, mas é porque realmente eu não tenho uma iluminação decente aqui. Eu vou tentar até mostrar pra vocês depois aqui como que eu faço a iluminação. As paredes aqui, elas são mais ou menos da cor da minha pele, vocês podem ver, é um beige meio eu. Tá vendo? Olha pra você ver como é que o fundo parece. Então confunde um pouco. O autofoco dele eu achei legal, porque se eu chegar perto aqui, ela já muda já, ela não demora muito pra mudar, mas eu não sei se o foco tá pegando em mim aqui ainda. Se eu chegar pertinho... O foco tem uma velocidade legal, eu acho interessante pra gravar vídeos em casa, pra você que quer começar a se profissionalizar, começar com essa câmera. Eu gostei bastante dela, e pelo preço eu recomendo demais ela. E se você tem uma dela, se você quiser uma dela, deixa nos comentários aí que a gente troca ideia, eu te passo aí alguns contatos de amigos meus que conhecem bastante de Sony aí, pra você trocar uma ideia, saber um pouquinho mais sobre a marca, beleza? Bem, gente, é isso aí. Agradeço muito quem ficou aqui até o final do vídeo, e eu queria falar pra vocês aí sobre o meu segundo canal, tá? Que vai ser um canal falando mais sobre comportamento, mais vlog, mais conversando com vocês mesmo. Eu gosto muito de falar, eu gosto de conversar sobre tudo quanto é tipo de assunto que tem por aí, eu gosto de me informar, sempre tá lendo, sempre tá vendo vídeo, sempre tá sabendo o que que tá acontecendo no mundo. Então eu quero expor isso pra vocês de uma forma mais bacana. Quer expor em vídeos, trocar minha ideia, ver o que que acontece aí, e aprender, claro, com vocês. O canal ainda não tem data pra mim começar a gravar neles, eu já tenho vários roteiros aí pra trabalhar, mas deixa nos comentários aqui que tipo de conteúdo você acha que pode ter no YouTube agora, tal. Não apenas, ah, vou falar de um monte de coisa, acabou. Vou falar de coisa que tá hypada e acabou. Não, eu quero uma coisa diferente. Eu quero tentar gerar uma interação com vocês. E espero conseguir isso. Se eu não me engano, hoje mesmo, hoje que eu falo, no dia que eu tô lançando esse vídeo, que vai ser na quinta-feira, dia 4, que vai ser do Copa Se Fode, que eu fiz com o pessoal do Couch Wing e com o pessoal do Oxygenius, que são dois canais aí do ED, tá, que é o Encontro de Youtubers aqui de Belo Horizonte. A gente fez um collab aí, ficou muito engraçado, gente. Teve prenda, foi, não, foi do caralho, velho. Pena que eu não tinha essa câmera na época. E beleza, gente, o vídeo já tá ficando longo demais pro unboxing. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível. Deixa seu comentário aqui, que é muito importante pra mim, beleza? Saber o que vocês estão achando, qual é o feedback seus aí, pra mim poder melhorar meus vídeos, é claro. E beleza, então, gente, valeu, falou e até o próximo vídeo!